Já andei pelos cantos, pra chegar ao teu quarto Já sonhei contigo, pra falar a verdade De dizer que eu te quero, que adoro esse teu cheiro Mas ganhei coragem, por isso eu faço essa homenagem Quero ser, o homem que, te dá todo prazer Te faz sentir mulher, quero ver, ficar contigo Até amanhecer, não tem perigo comigo Engosta bem, fala, mostra o que tens Aqui soltamo nos dois, soltamo nos dois Encontra bem, me aperta logo, vem Aqui soltamo nos dois, soltamo nos dois Xê, baby off Nós os dois, temos tudo pra cuidar Vai ser minha solt, vamos fazer coisas loucas Depois de beijar essa boca Eu quero ser, o homem que, te dá todo prazer Te faz sentir mulher, quero ver Quero ver, ficar contigo Ficar contigo, até amanhecer Não tem perigo Não tem perigo comigo Encontra bem, fala, mostra o que tens Aqui soltamo nos dois Aqui soltamo nos dois, soltamo nos dois Encontra bem, me aperta logo, vem Aqui soltamo nos dois, soltamo nos dois Encontra bem, me aperta logo, vem Vai ser minha solt, vamos fazer coisas loucas Depois de beijar essa boca Encontra bem, fala, mostra o que tens Aqui soltamo nos dois, soltamo nos dois Encontra bem, me aperta logo, vem Aqui soltamo nos dois, soltamo nos dois E aí 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 Obrigado.